Pessoal, mais um vídeo do canal Família Lima e o vídeo de hoje é desafio dos bolinhos na piscina, gente. Mais um vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Underline, Lima Underline Oficial. Então bora pro vídeo, galerinha, vamos começar. A Jéssica vai estar aqui, ela vai ter três chances, galerinha, três chances pra tentar derrubar todos esses boliches, gente. E vamos ver se ela consegue tudo isso em menos de um minuto. Tem que ser uma prova bem rápida, gente. Então vamos lá, ela tem três chances pra tentar derrubar todos esses boliches, gente. Então vamos começar. Jéssica, vamos começar, peraí, vamos fazer a contagem, viu? Deixa eu... Se posiciona. Vamos ver aqui. Uma, duas, meia, já! Em menos de um minuto, vamos lá! Pega a bolinha, pega a bolinha, volta pra posição, pra posição, atrás, viu? A posição atrás, bora lá! Vamos ver se ela consegue. Três tentativas só, viu? Acabou a tentativa dela, galerinha. Ela conseguiu derrubar três boliches, gente. Ficou dois de pé. Três boliches, vamos lá. Segunda rodada, vamos ver se ela consegue derrubar os boliches em menos de um minuto. Ela já tá arrumando ali de outra forma, pra ver se consegue derrubar mais boliches. E vamos ver se ela vai ter mais sorte, né, dessa vez. Vamos ver. Vamos começar aqui, se posicionando. Três tentativas, tá? Uma, duas, meia e... Já! Vamos lá! Uma tentativa, ela derrubou dois, gente! Dois boliches de uma vez. Vamos lá para a segunda tentativa. Vamos lá! Não conseguiu derrubar nenhuma na segunda. Última tentativa de jogar bola. Vamos ver. Derrubou todos! Todos! Muito bem! Conseguiu completar a prova. Derrubou todos os boliches. Vamos lá pra terceira rodada. Vamos lá colocando os boliches novamente em pé. Vamos ver se ela vai conseguir completar esse desafio na terceira rodada. Gente, ela conseguiu na segunda rodada derrubar todos os boliches. Então, vamos ver se ela vai conseguir na terceira rodada. Será, será, será? Vamos ver. Família Lima BR. Muita diversão e alegria derrubando boliches aqui na piscina, gente. Vamos lá, se preparando. Preparada. Uma, duas, meia e... Já! Primeira tentativa! Nossa! Derrubou todos os boliches, gente! De uma só vez! Isso foi um recorde! Muito bem! Vamos lá para a quarta rodada. Vamos para a quarta rodada. Nossa, essa foi inédita. Derrubou todos os boliches em uma jogada só, gente. Muito bem! Vamos ver aqui novamente na quarta rodada se ela vai conseguir. Será, será? Ela foi muito bem na terceira rodada. Derrubou todos os boliches de uma vez só, gente. Vamos lá, Jéssica, se preparando. Se preparando, jogando boliches na piscina. Uma, duas, meia e... Já! Vamos lá! Eita! Está boa de pontaria, né? Vamos lá para a segunda jogada. Vamos ver se ela vai conseguir. Muito bem! Agora ficou bem acertando a mira, né? Agora está ótimo! Conseguiu completar mais uma prova, galerinha. Muito bem! Três vezes, gente. Ela já conseguiu acertar os boliches. Vamos para a quinta rodada. Vamos lá! Ela não conseguiu na primeira. Conseguiu na segunda, na terceira e na quarta rodada. Vamos para a quinta rodada. Agora ela fez outro modelo ali, né? Para ver se consegue derrubar tudo uma vez, né? Vamos ver se ela vai conseguir. Uma, duas, meia e já! Três tentativas! Três jogadas! Nossa! Ficou um em pé! Vamos ver se ela vai conseguir, galerinha. Se ela vai conseguir derrubar agora a segunda tentativa. Conseguiu! Muito bem! Então, esse foi o final. Ou vai ser mais uma para o final? Mais uma para o final, galerinha. Para terminar esse vídeo com muita alegria e diversão. Família Lima BR. Compartilhe, inscreve no canal. Deixe o seu like. E ative o sininho das notificações. Para não deixar de receber nenhum vídeo. Olha o que ela fez agora dessa vez. Para dificultar, gente. Três tentativas. Três jogadas. Vamos ver se esse é o último desafio. Vamos lá! Uma, duas, meia e já! Nossa! Ficou um em pé. Esse vai ser difícil, que foi o último. Vamos lá ver. Opa! Errou! Vamos ver se ela vai conseguir. Mais uma tentativa. Conseguiu! É isso aí, galerinha. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Mergulho da vitória!